Boa noite, Lucas. Eu gostaria que você falasse um pouco do primeiro tempo e a expectativa do segundo tempo do time Estrelado. Boa noite. O time nosso estamos um pouco apático, né? Esperamos demais o time deles. Só que crescemos agora no final do primeiro tempo e vamos voltar forte para o segundo tempo aí. Música do gol e a vitória. Você acha que a entrada do Negui mudou um pouquinho o ataque do Estrelado? Com certeza. A qualidade é diferente. Ele descadecia mais o jogo ali e ficou bem mais fácil para jogar. E o pé? Está coxando para entrar no segundo tempo? É, estamos aí preparados. É o Lucas, né? Um abraço para o Lucas. A Rádio Imperatória agradece você pela entrevista. Obrigado. Falei com o Lucas aqui, um dos jogadores experientes com o Estrelado. Um abraço, mano.